E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje, agora a pouco, tivemos um anúncio aí E eu resolvi trazer esse vídeo novamente pra vocês Correndo, pra vocês terem informação o mais rápido possível O Tim, funcionário da Supercell, postou agora a pouco no fórum lá da Supercell Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Pra vocês poderem ver o link e o post dele na íntegra Mas basicamente ele fala sobre a próxima atualização Eu vou ler aqui a minha colinha rapidamente pra vocês Atenção, a equipe do Clash Royale está de volta das férias de verão Lá na Finlândia eles pegam esse período de julho E tiram umas férias todas juntos Então eles ficam um pouco off E aí eles estão voltando agora Aí estamos ocupados pensando na próxima atualização E a nossa lista de prioridades, atenção Dos desenvolvimentos atualmente são Melhorar os torneios, rapaziada Olha que top, melhorar os torneios Eles vão melhorar ainda mais os torneios Novas cartas lendárias Isso é muito bacana E novos cartões realmente Então cartas novas aparecerão Entre lendárias, raras, épicas, comuns, etc Novas cartas confirmadas aí pra próxima atualização E uma forma mais fácil Eles estão pensando em formas mais fáceis de conseguir As cartas lendárias Então que ela seja mais acessível Isso, tenho certeza que você curtiu a ideia Muito importante e muito legal Todo mundo ter cartas lendárias Eu vi agora meu brother Lucas postando no Twitter Falando que não tinha nenhuma lendária Era um caso crítico, triste E eu fico realmente triste Porque são muito loucas essas cartas lendárias, rapaziada Então é isso daí Apenas uma notícia muito rápida Uma nota rápida pra vocês aí Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando Sobre atualizações E o link tá aqui na descrição Como eu disse pra vocês Do post completo e original do Tim Que trabalha na Supercell, beleza? Então é isso daí, rapaziada Deixa aquele like se você curtiu o vídeo E não esqueça de compartilhar, favoritar E é isso daí, rapaziada Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Porque aqui apareceu notícia É na hora, irmão Um abraço Fui!